5 mil acertos, vamos lá, vamos nisso! Eu não to diga o protesto, o que é meu! Ah, 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 ah! Vamos lá, vamos lá! Eu tava esquecendo depois nos anos que a outra casa... Não vai ter fome aí, mas eu não ia ter fome! É o que eu vou fazer! 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 É o que eu vou fazer!